Já tá ficando chato, é A encheção que sabe, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E doce caminho eu sei de fora Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender Meu terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já por vós E todo esse caminho eu sei de fora Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a porta desse amor Vai deixar, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Ai, que gostoso Ó, gostei disso aí, hein Vamos ter que abrir um espaço